E as autoridades do Brasil que participam do terceiro e último dia do Fórum Jurídico em Lisboa, para você que chegou no 360 agora, Rodrigo Pacheco é um dos presentes no evento. E ele diz que vai convocar o presidente do BC para explicar a taxa de juros. Vamos ouvir. A previsão nesse artigo 11 é de que a cada semestre o presidente do Banco Central deve expor ao Senado Federal em arguição pública as bases da sua política monetária. Então nós vamos cumprir fielmente, sem prejuízo de convites feitos por comissões, mas no plenário do Senado Federal, já nos primeiros dias de agosto, a arguição pública do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, salvo engano, aniversaria hoje, para que possa sua excelência demonstrar as razões pelas quais a taxa de juros ainda está a 13,75% no Brasil, considerando todos esses fatores econômicos e financeiros que nós temos hoje, muito propícios para a redução da taxa de juros. Eu não tenho dúvida do desejo do presidente Roberto Campos Neto da redução da taxa de juros, mas é muito importante que nessa arguição pública, fiel ao cumprimento do artigo 11 da Lei Complementar 179, já comecemos o segundo semestre com esse propósito da redução da taxa básica de juros no Brasil, que se somada a todas essas bases que nós temos hoje em termos de inflação, moeda, balança comercial, câmbio, safra. Renata, Agostini, vem para cá. Como é que estão as pressões aí do Congresso Nacional em relação ao presidente do BC, Roberto Campos Neto? Eu comentava com o NACA mais cedo que vai se aproximando a queda de juros e parece que a temperatura política vai subindo. Pois é, com a decisão do Banco Central de manter a Selic no patamar atual, a gente viu que isso trouxe uma consternação muito grande por parte de integrantes do governo. O próprio ministro Fernando Haddad foi bastante vocal, se somou ao presidente Lula, que voltou a falar que a taxa de juros do país é irracional, que inclusive mandou esse recado. Olha, tenho conversado com os senadores que eles precisam cobrar Roberto Campos Neto. Esse recado foi ouvido e o que a gente viu logo depois foi o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, apresentando um requerimento para que Campos Neto pudesse ser convocado a se explicar na Comissão de Assuntos Econômicos. Isso aconteceu, inclusive, esse requerimento foi aprovado. A expectativa de Randolfo era que, inclusive, não tarde muito para que essa fala aconteça. O que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está dizendo é que, além desses movimentos, se espera uma fala, se espera essa argüição, ou seja, se espera esse contato de Campos Neto com os senadores, e aí no plenário da casa, não só ali falando para os integrantes de uma comissão, algo que ele quis colocar ali numa coisa como trivial. Olha, isso acontece, isso já está previsto, mas essa fala de Rodrigo Pacheco acontece num momento em que todo mundo está de olho no comportamento, não só de Campos Neto, mas do Comitê de Política Monetária. A publicação da ata do Copom, a gente falou muito detalhadamente sobre isso no 360 ontem, ela ajudou a desanuviar um pouco o ambiente. Eu mesma trouxe esse bastidor, olha, o que eu colhi no governo é que ela acaba, assim, evitando o que eu chamei de um levante, porque se não viesse uma indicação de que, sim, em agosto pode haver o início desse novo ciclo de queda de juros, a coisa eu acho que ficaria muito feia. Mas ela, e eu já havia dito isso, ela não barra as pressões. As pressões seguirão, porque é como se a classe política entendesse que não pode arrefecer, não pode recolher suas armas, enquanto essa queda nos juros não se concretizar. Muito obrigada, Renata. A gente volta daqui a pouquinho.